O que é o Alvinegro? De minhas lágrimas e emoção Sua bandeira no máximo é a história De um passado e um presente só de glórias Nascer, viver e no Santos morrer É um orgulho que nem todos podem ter No Santos pratica-se o esporte Com dignidade e com fervor Seja qual for a sua sorte De vencido ou vencedor Com técnica e disciplina Dando sangue com amor Pela bandeira que ensina Lutar com fé e com a dor No Santos pratica-se o esporte Com dignidade e com fervor Seja qual for a sua sorte De vencido ou vencedor Com técnica e disciplina Dando sangue com amor Pela bandeira que ensina Lutar com fé e com a dor Lutar com fé e com a dor